A CIDADE NO BRASIL São gritos de bamba o cavalo, toca, toca, era, era São gritos de bamba o cavalo, toca, toca, era, era Entre potos que avancei, incertei meu lubido Foram baios, ferrueros, ferrudos e douradinhos Já quebrei muitos tubianos, alazão, papel e cordilho De vinagre até o negro, todos pelos, eu ensilho Cateado, cenobulos, sandas também doei Um rusilito brateado, ei, malacaras andei São gritos de bamba o cavalo, toca, toca, era, era São gritos de bamba o cavalo, toca, toca, era, era E vamos puxando a carreta com Fábio Silva O gemido da carreta se ouve longe da terra Ela leva o sentimento das coisas do meu rincão Do caminho da carreta, que passa no pé da serra Vai transportando lamentos, saudade do coração Saudade do coração Passa no capão de mato, carrega com o ar e pinho E vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão E vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão Vai carreta, rasga o chão Vai carreta, rasga o chão Leva a saudade do meu rincão E aqui vai a minha homenagem a todo povo gaúcho Mimando, tironhando a venta dos tal Relincho de baguais raíscas ao vento Cobrado o ferrunho do punho farraco No bate casco, meronho ao relevo Ele anda em favor da pampa A piocha soma, mentira Marcando fronteira, provou lealdade Livrando os trazes da campa A ventania rosguenta Pra enxertar daga, gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de casco no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.